Ok, calma. Pode chamar. Quer que eu te chame? Calma, tu tem que receber uma coisinha. Vamos lá. Tu ganhou? Ganhei. Ganhou a roupa também? A roupa? Que roupa? Eu já tenho essa roupa. Não, tu tem azul, tu tem o amarelo. Ah, tá. Entendi. Deixa que eu te chamar. Ai. Me chama aí. Vou dar um esplêner. Não, vamos clássico. Depois a gente joga uma ranqueada. Eu tenho totem. 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 Melhor. Vou fazer o mesmo que tu. Vamos. Deixa que eu te chamo. Não, eu te amo. O cuzão tu é... Vai, vou começar. Filho da mãe. Esse cachorro não para de latir. Pois é. Vem, Manu. O jogo já começou, Manu. Começou nada. Eu menti. Tô mentindo. Calma ela. Tá, vem, Manu. Tenta aqui. Esse cachorro é chato. Pois é. Vai, vamos. Não, já tá chegando. É? Eu quase que nem eu. Onde? Quase? Por que quase que nem eu? Por que, tipo... Ele tá sem ar, não? Não. Sem ar. Mas... Por que o meu demora mais pra entrar? Escolha a gente. Vamos cair naquele lugar lá que a gente cai. Pula, pula, pula. Onde é? É atrás. Olha! Tu tá fazendo o quê? Gente, até caiu o outro. É muito burra. É pra cá. É, eu sou daquela ali. Eu me esqueci. Meu Deus. Eu pedi que era catatua. Catatua, meu Deus. Como é que tu faz? Você tá tão burra, assim. Eu sou. Meu Deus, gente. Olha, tem gente já. E eu já encontrei uma pessoa. Eu sou. Olha, eu sou. Eu sou. Cuidado, tem uma pessoa por aí. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Alguém explodiu na minha mina. Ali, achei o carro, achei o carro, achei o carro. Você quer que eu matei ali? Não, ele tá aqui comigo. Toma. Toma. Deus, já tô com coisa. Ah, não veio nenhuma arma boa no toque, hein? Tu veio aqui sempre pegar as coisas, né? Sim. Você tem alguma arma? Não, não. Não tinha o carro ali junto contigo? Sim, então, era aquele? Ah, era ele? Sim. Deus, eu tenho mais KS. Era um lugar do teu? Hum. Não sei, não vi. Não sei se sou. Eu tinha botado uma mina no chão, aí ele pisou, e eu ouvi o barulho falando aqui. Ele ficou com bem pouquinho a vida, deu um tiro e ele morreu. Nossa, eu preciso de... Nossa, tá muito molhado. Eu preciso de arma de longe. Preciso de arma de quê? De longe. Nossa. Eu tenho uma. É? Aham. Pode ficar. Não. Não sei. Tu só tem arma de longe. Não, mas esse aqui não vou usar perfeito. Deixa eu ruxar. Achei. Nossa, agora minhas duas armas eu tô com uma milha boa. Eu já tenho que me ter 40. Ah, sério? Sim. Você é bem no lado do meu carro, eu acho que tinha que me ter 40. Eu? Aham. Foi pra casa na rola. Aham. E depois... Tá aí, tu pegou ela? Aham. Ela tem... Pegou 90 litros. Ah, não gostei. Não tem. Tem pessoas que te vendam? Tem, vi pouquinho. Tem... Tinha quatro pessoas que me pegam. Já tem quatro pessoas que te vendam. É? Não, não tem ninguém. Já saiu duas. Tá aí, não tem ninguém, gente. Te mataram e aí depois eles começaram a me olhar. Me mataram? Não, tu matou ela. E aí, tipo... Ela começou a me olhar. Obrigada por me esperar. Muito bem. Vamos subir ali em cima, no... Coisa ali em cima que tem. Que tirolesa, mano. Tirolesa? Tu tem IP40? Tenho. Aqui onde eu tô, tem três munição dela. Eu tô... Me chutar com poucos passos. Mas só tu tirar. Tirar o quê? Ah. Outra munição de IP40. Ah, não. Não, eu tenho. Mais que cem. Aqui tem, ó. Eu tenho 140. Aqui dentro, aquele coisa. Olha ali, ali. Tem pessoa, tem pessoa. Onde? Eu vi. Ela tá ali pra trás. Ali naquela casa de eles, tá? Dois otários. Eu tô vendo ela, tô vendo ela. Qual? Tá ali pra trás. Ela tá ali dentro. Ela tá ali dentro. Não. Bota, bota, bota. Merda. Muito mal. Desculpa. Já falei isso. Ali, ele tá ali. E ele tá vindo. Ele tá tirando a parede de gel. Ele tá dentro da casa. Ai, já tirou muito de vida dele. Tirou? Uhum. Ih, você começou a... Coração celular. E ele não vai. Tem kit. Eu tenho. Eu tô aqui por trás dele. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Calma que eu vi ele. Calma que eu vi ele. Nossa, melhor que eu vi. Ah, tem gente atrás agora. Sim, que eu vou. Entrei, eu tô meio ferrindo. E ele foi pra outra casa. Foi? Eu tô voltando aí em cima. Ele foi pra casa lá. De... Teto verde. Eu acho, mas... Eu tô vendo. Tá, tá. Tô vendo, tô vendo. Derrubei, derrubei, derrubei. E aqui, mano. Eu te me dei ele, só pode. Vai botar a parede de gel. Atira, mano. Tô, não tem um que matou. Se tiver alguma arma boa em mim. Não, eu posso encerrar. Mentinha. Ai, tem outra pessoa. Onde, 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 onde? Não, tá me tirando. Saco. Tem quantos pessoas te olhando? Hã? Quantos pessoas te olhando? Ninguém. Tem ninguém me olhando. Tô, tava... Tô, não tem ninguém. Tá me. Tô, entendeu? Tô. Tô, tô. Tô, tê, tê. Tô, tê. não tem ninguém eu já achei lei na hora que tu falou pra você o que que aconteceu vai mano, vamos subir a gente viu que tem esse pastel na minha mochila agora olha aqui, vamos para essa coisa verde isso aí que tem um eu me lembro que eu tinha visto um carro bom, daquele preto, sabe? hum, não bom, é com esse, né? o nosso aqui é um colete nível 4 e um capacete nível 3 tenho tem uma P90, tu quer? tem um colete nível 4 sabe um colete nível 4? sabe um colete nível 4? tem um colete nível 4 sabe uma coisa que o colete é mais bom? sim não acontece nada acontece, o colete fica melhor, fica prata fica tipo, fica assistindo com amarelo e quando eu peguei aquilo ficou cinza tá, eu tenho um colete nível 4 eu achava que eles deixam colocar não é, tu tem o telefone eu também tenho 4 olha ele ali olha ele ali olha ele ali, tem gente, tem gente tem gente, mano, para, sai pare de andar agora, ele sabe quem está aqui já achei tá aqui nem uma bolinha matei o time dele vai o time dele as pessoas estão brigando lá as pessoas estão brigando o time dele estava somando ele contra o imacável que burrice, né? podia ter que botar o imacável olha lá, eles estão brigando, mano vão subir em cima o que sobreviver a gente mata é como a gente, como a gente safada, né? pera que eu quero uma manuta pera eu vou botar o imacável aqui eu vou botar deixou o cara Pedro vem cá tu tá com o copo fica parado vai, tira então tira logo boa, boa valeu, valeu, valeu ó mano, cuidado para ver se o cara não vem aqui, P40 vai, P40 você vai achar agora? vai, escondida vai, mas o cara não tem munição tem uma só tem um pouquinho para me dar do que? do que? aham aqui ó quantas? mas pera, pera, pera quer mais uma cruza de ar só esse aqui eu não preciso eu quero, quero mais uma que arma? que arma? que arma? a tu pegou a me arma não pegou não peguei arma nenhuma meu deus gente, eu quero que você fique a 40 tu não tem espaço na tua mochila Eu tô indo, Pedro! Ah, tem quatro pessoas que me vendam. É que ele tem duas granadas de gel aqui, eu não consigo pegar. E ele tem muita, muita arma de munição de coisa. Pedro, a de rústia, se eu tivesse com a minha arma de rústia, que eu nem vi, né? Eu tinha perdido. Mano, eu nem vi que ele tava aqui, eu cheguei a tirar por surpresa, porque tinha um chapéu aqui, né? Será que eu vou montar? Não sei. Aff, cara! Pedro, pega essa arma. Ah, cheguei, cheguei. Voltei. Pega essa arma. Onde, onde, onde? Pega essa arma e me cura. Tudo que eu conseguir. Vamos! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Dois lá, dois lá! Você abaixa, você abaixa. Se esconde, se esconde. Tem? Tem? Tem, sim. Preciso ver. Eu só vi... Dois carinha correndo. Tá correndo? Por que tu cora dentro? Por que tu colocou dentro? Por que tu colocou dentro? Por que tu colocou dentro? Eu tenho uma casa. Não tem uma casa. Eu tenho mais outra. Eu coloco aqui. Eu tenho mais quatro. Eu tenho mais duas. Eu tenho mais duas, eu coloco aqui e a gente fica aqui dentro. Vem só aqui. Mas se fechar. Vai se fechar. Ai, não vai fechar aqui Por que você acha? Nossa, não fechou A gente precisa de um carro Aqui, lá quando está com a pistola, eu acho Que carro é uma merda Anda com a pistola na mão, não com a panela, tá? Sim Porque se alguém chegar atrás de ti, viu? Falei pra ficar com a panela Senão tu não tomava dano Ai 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 Cadê? Eu tô tomando tiro na panela Tu vai vim pra baixo aqui Ai, ferrou, ferrou Cadê ele? Eu vou matar ele ali Se eu morrer, tu... O que que tem aqui? Ali, ali, ali Matei, matei, matei Vamos, vamos, que louco Vamos Falei pra ti não andar com a panela, amor Meu Deus do céu Que louco Merda! Ai, eu comecei a tirar com a pistolinha Eu também Eu nem tchau tirando Merda, cara Só por dentro Tchau 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 Tchau